Então gente, hoje terminei mais uma overlay dessa vez do PC Engine Dei um pouquinho de trabalho para fazer esse direcional também, pensei que ia ser mais simples Mas não foi, mas ficou legal, ficou de boa aqui, coloquei os botões também, tudo funcionando certinho E vai estar disponível aí na descrição para download, sem problema, pelo Mediafire Tranquilo gente, vou jogar um pouquinho esse game aqui, que esse game é da hora É o, quer dizer, da hora né, um jogo antigão, mas é da hora sim, é legal Muito louco esse Bomberman aqui, acho que o cara que criou esse jogo aqui até já morreu O que criou a série né, o Bomberman Não lembro bem agora Passava horas, eu gosto desse Bomberman aqui, porque ele é uma versão um pouco mais fácil assim né Porque tem uns Bomberman que é dureza, é difícil Mas esse aqui, aí ó, quase morri agora Uh, rapidinho Ah, deixa eu fugir dele É, agora lascou Ah, ele fugiu E eu consegui escapar Pois é, esse Bomberman aqui é É da hora Essa capinha, bom, deu um pouquinho de trabalho para arrumar as, também as, as imagens Porque, eu não sei porquê, parece que não tem muita coisa assim do PC Engine né O TurboGrafx até tem um pouquinho mais, mas o PC Engine é um pouquinho mais limitado Em breve eu vou fazer a do Dreamcast, mas a do Dreamcast eu acho que vai ser meio complicado Eu tava vendo lá, tem umas coisinhas ali que vai dar rumo, mas eu vou fazer, tem de GameCube também, vai ficar da hora Fica da hora fazer de GameCube, vou pegar aqui assim Ah, esses itens assim, e os filtros nesse jogo aqui ficou legal pra caramba, não ficou nem borrado E nem, e nem muito, muito, não ficou zoado a tela, ficou legal com os filtros Ao meu ver assim, é 4x3, mas com os filtros ligados, os pixels ficarem redondinhos Eu acho legal É isso aí gente, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho, falou